Não existiria som Se não houvesse silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim De noite não ser Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo que cala fala Mais alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouviu uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim De noite não ser De noite não ser Eu te amo calado Como quem ouviu uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer Tem certas coisas que eu não sei dizer Tem certas coisas que eu não sei Tem certas coisas que eu não sei Tem certas coisas que eu não sei Mas não sei. Passa coisas que eu não sei Eu te amo Legenda Adriana Zanotto